E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. É isso aí. Hoje é sabadão, dia brabo aí, né? Agora, deixa eu ver... 6 horas da manhã. Tá bem cedo. Vamos fazer o nosso carro esquentar aqui. Bom, nossos ponteiros, infelizmente, não estão funcionando, né? Mas nós já vamos dar um jeitinho nisso. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui os nossos fios. Vamos arrumar esse troço aqui, já vamos deixar funcionando. Eu já troquei os farol do carro, tá, galera? Já adiantei isso. Porque... Eu não vi motivo pra, tipo... Aí, tá funcionando. Eu não vi motivo pra fazer isso gravando já. Eu adiantei essa parte, tá? E a gente precisa dar uma pequena mexida nesse carro, porque ele tá com uns probleminhas. Ele tá apagando, galera. Pois é. Carro apagando não é sinal bom. Não é sinal nada bom, na verdade, né? Ah, é verdade. Tem mais uma coisa ainda, galera. Tem mais uma coisa. Pera aí. Desliga o bichão. Desliga o bichão, que eu não sei como é que tá isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui tá vazando. Olha lá. Temos pouco. E aqui a situação tá como? Nossa. O óleo tá um lixo. Nós vamos ter que trocar o óleo. Completar o fluido. Tá aqui. Já vamos completar isso. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fazer a corrida com óleo ruim e pouco fluido, o nosso carro vai dançar. A gente vai destruir o carro, galera. Destruir o carro. Não me diga. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal aí, muito importante. Pra nossa comunidade crescer, se desenvolver. Com a ajuda de vocês aí. Então já vai se inscrever, não deixa pra depois. Mano, é importantíssimo também que vocês acionem o sininho de notificações. Sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal, tá, galera? Não tá mais saindo... Ué? Peguei a três? Não peguei? Não tá mais saindo vídeos nas segundas-feiras, tá? Porque baixou muito a quantidade de visualizações. E um dos motivos foi a segunda. Nossa senhora, que óleo podre, velho. Credo. Tá? Então agora sai vídeos de terças a domingo, galera. São três vídeos por dia, então não esquece de acionar as suas notificações, beleza? Muito importante. Porque aí vocês são acionados. E não se esqueçam que tem lives aí nas terças e nas quintas de My Summer Car, rapaziada. É isso aí. Baita live de My Summer Car sempre nas terças e nas quintas às sete horas da noite, tá? Duas horas de duração a live. Ou mais, dependendo de como tá o andamento da coisa, né? Às vezes a gente passa aí de duas horas fácil, fácil. E gosto, né? E agora sim, manos. Muito importante, tá? Que vocês deixem o dedão no like, galera. Tá? Preciso muito de like. Muito mesmo. Deixa o dedão no like, porque isso ajuda muito nos engajamentos. E a gente tá com falta de engajamentos, galera. Então o canal tá crescendo. Não tá crescendo como deveria. Então deixa os likes aí, beleza? Que aí vocês vão dar um apoio tremendo pro canal, galera. E não custa nada. Então deixa aquele dedãozinho no like aí. Fechou? Que é de graça e me ajuda muito. Beleza? E com o tempo eu quero modificar algumas coisas aqui, tá? Só pra vocês saberem. Eu quero trazer... Vou trazer outros jogos, né? Quero trazer dois jogos novos aí. Tá? E quero melhorar também. Quero botar a câmera de volante pra vocês. Eu acho isso muito legal. Câmera de volante. Só que o meu computador não consegue fazer rodar o programa pra pegar duas câmeras, né? Ele é fraco. Ele é bem fraco o meu PC. Não é grande coisa. Então, né? Com o tempo eu quero melhorar isso pra vocês também terem algo melhor aí. Uma visualização melhor. É sério que tá tocando telefone agora, velho? Agora eu tô completando o olho do carro, tio. Pô, qual é? Mas não me complica. Eu tenho outros assuntos pra resolver hoje. Tua sorte que acabou esse olho aqui. Vamo ver qual é que é. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Posto de esgoto cheio. Ótimo. Bom? É bom, é bom. É grana, é grana. Olha só isso aqui, tio. Ó, derruba aí. Nossa senhora. Acendi o fogo aí porque tá feia coisa ali, hein? Tem muita coisa pra queimar ali. Caraca, eu já gastei três tubos de óleo. Será que esse aqui vai completar o que tá faltando? E agora? Tomara que complete, né? Porque senão nós estamos ferrados. Vai, 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 vai. Tá, completou. Vou botar aqui de volta porque esse aqui não deve ter gastado todo. Fechou. E agora sim. Agora nós vamos ligar o carro, deixar ele esquentar. Beleza. Eu preciso tentar enxergar a regulagem disso aqui. Ah lá, ó. Tá, mas isso é porque o carro tá com o afogador ligado. Então, beleza, né? Normal. Vamos deixar o carro esquentar. Porque a gente precisa mexer em algumas coisas aí. Ué, o que que tem isso aqui aqui na frente? Ah, caixinha de velas. Pera aí. Não consigo pegar? Peguei. Caixinha de velas, deixa lá. Ui, tá. Joguei longe. Beleza, galera. Fiz o motor dar uma boa esquentada aí. Agora a gente precisa dar um jeito de regular isso aqui. Porque quando eu tirar o afogador ele vai apagar. Dito e feito, galera. Apagou o carro quando eu tirei o afogador. E eu tô achando... Cadê nossa caixinha de ferramentas? E eu tô achando que é por causa disso aqui, ó. Eu acho que é por causa disso aqui que o carro tá apagando. Eu não tenho certeza. Ai, que burro. Dá zero pra ele. E tá perdendo força também o carro, então, né? Vamos ver se eu consigo mexer ali. Ah, a porta já atrapalhou. Pra ele parar de apagar. Vamos girar um pouquinho pra cá, ó. E ver como é que fica a situação. Tá. É, o carro apagou do mesmo jeito. Isso não é bom. Isso quer dizer que tem outro problema no carro aí, galera. E eu não sei se... Nossa, tá apagando muito mais rápido. Vai tomar no cu, véi. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Nossa, acho que vai dar ruim no nosso carro, hein. Ih, rapaz. O que que quebrou no carro? A correia? Mano, não tem nada a ver a correia, véi. Tem nada a ver a correia. Tá de sacanagem comigo. Ai, ai, ai. E agora? Nada a ver quebrar a correia do carro. Nada a ver. Acho que vai dar ruim no nosso rali. Eu vou ter que buscar uma correia nova. Não sei se a gente vai conseguir participar a tempo. Ah, tem que tomar uma água. Tô morrendo ali, olha ali. Sente que o cara tá... Nossa. Tomar água e comer, na real, né. Aí. E a galera, acho que... Não sei se a gente consegue participar não, hein. Tem morta fechado ainda também. E eu não tenho outra correia aqui. Ah, fala sério, véi. Como é que foi me arrebentar o bagulho? Bom, eu vou regular o carro sem a correia. Bah, vai ser crítico fazer isso. Será que eu consigo mexer daqui, hein? Não. Não consigo. Eu vou fechar a porta. E vou tentar fazer assim, ó. É. Nós estamos com um problemão, hein. Como é que eu vou fazer a regulagem desse carro se ele tá apagando o tempo todo? Não, ainda tá ruim a situação. Tá. Vamos ver agora como é que fica. Ó, parou. Parou, 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 parou. Parou, beleza. Vamos dar só um taquinho pra cá. E eu sei que eu vou acabar com a bateria, mas não tem muito o que fazer, né. É, agora ficou fazendo barulho. Tá. Desliga. E vamos voltar um pra trás, galera. Um pra trás aqui. Não, eu botei um pra frente. Aqui. Beleza. Vamos ver a situação agora. Agora eu vou ligar, mas eu vou estar na direção aqui. Tá. E agora o meu problema é... Como é que tá a situação... Do combustível do carro, velho. Que tem esse detalhe. Eu tenho que ver... Eu tenho que enxergar isso aqui. Ah, o combustível tá horrível. Ó lá. Ó, o carro ficou ligado. A mistura combustível do carro tá muito ruim. Tá matando o carro a mistura combustível. Tem que melhorar essa mistura de ar combustível do carro aí, porque não vai dar certo. Olha assim, não. Ah, posto de esgoto cheio. Ok. Não tenho tempo pra isso. Tem muita coisa pra fazer aqui. E tô me lascando. Como é que eu vou fazer pra regular? Eu acho que eu vou ter que voltar as regulagens aqui, né? Tipo... Aqui. Vamos ver. Tá, merda. Apagou direto. É, eu acho que eu piorei a situação. Vamos girar pro outro lado. Girar bem pro outro lado. Tá acabando até a bateria do carro já, hein? Tá, agora nós estamos ferrados. É, eu tô sem a correia do alternador. Eu não vou mais fazer isso, porque vai dar ruim. Vamos lá no Tamer ver se a gente arranja a correia. Porque sem fazer a regulagem nós estamos lascados, mano. Nós estamos lascados. Ai, ai. Liga aí, tio. Galera, cheguei no Tamer. Vamos ver se esse cara tá aberto. Eu acho que pela hora, ele já deve tá. Mas não tenho certeza disso não. Nossa, eu vim até sem cinto. Estaria ferrado, hein? Eu acho que ele deve tá aberto já. Vamos dar uma olhada. Porque a gente precisa comprar os bagulhos pro carro, né? Ai, tá fechado. Vou fazer o seguinte. Uita, nois. Eu vou salvar o jogo. Que aí ele vai pegar e vai tá aberto. Quando eu voltar. Quer ver só? Pronto, salvei. Voltei. Agora provavelmente esse cara já deve tá aberto. Não tem desculpa. E pum. Já vamos comprar aqui duas correias. Ah, o óleo e o bagulho eu vou deixar pra outra hora. Pronto. Agora eu tenho que correr de volta pra casa pra poder fazer as coisas e poder me inscrever lá. Vambora. Galera, chegamos em casa. Já vamos começar a fazer... Botar nossa correia de volta aqui, né? Porque... Cara, não tá muito de boa fazer isso não, tá ligado? Tem alguma coisa muito errada com o nosso carro. Eu não sei o que que é. Cadê a correia? Ah, tá aqui no chão. Tem alguma coisa errada com o nosso carro. Eu não sei o que que é. Qual é o problema. Só sei que tá... Nos custando tempo. Que a gente podia tá lá já... Se inscrevendo no troço pra poder correr, galera. E nós tamo nos ferrando aqui. Bom, pelo menos agora... Ah, esqueci de comprar uma bateria nova. Puts. Esqueci de comprar uma bateria nova. O carro nem carregando a bateria tá... Aquela ali deve ser bateria nova, pelo menos. E agora lascou, hein? Vamos ver se ele vai ligar aqui. Ah, tá fraco. Tá bem fraco de bateria, mas ele vai recarregar. Ele vai recarregar agora. O problema é quando o carro apaga. Ó. Puta merda. Vamos ver se eu consigo manter o carro funcionando aqui. Tá. Tá funcion... Não, mentira. Que com o afogador ligado o carro apagou, velho. Puta que pariu, mano. Ai, ai, ai. Tá. Não tem muito o que fazer. Nosso carro tá ferrado. Alguma coisa ferrou o nosso carro. E eu não sei o que é. É, galera. Dançou. Eu não tenho como correr com o carro assim. Porque deve estar com pouca pressão. A não ser que a gente use o turbo. Mas o problema de usar o turbo é que ele vai patinar demais, tá ligado? Ah, que merda. Bom, fazer o que, né? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal. Deixem o like. E assistem as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau.